Olá pessoal, estou com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje nós vamos falar aí da transmissão de calor, dos processos de transmissão de calor e também da dilatação térmica. Nós vamos definir os processos, são três, começando aí com a definição de condução. A condução é um dos processos de transmissão onde a energia se propaga através das moléculas do meio. Certo? Então para que haja a condução é necessário a existência de um meio material para que as moléculas desse meio então conduzam essa energia térmica. Vamos observar então no visual essa transmissão de calor por condução. Nós temos aí uma fogueirinha e nós aproximamos essa barra metálica da fogueira. Perceba então que somente uma das extremidades está em contato com o fogo, mas nem por isso somente essa extremidade será aquecida. Então nós vamos ter aí um aquecimento da extremidade e nós sabemos que durante o aquecimento as moléculas mais próximas têm uma elevação de temperatura e com a agitação dessas moléculas mais próximas do fogo, esse calor será transmitido de molécula para molécula até que se atinja aí o chamado equilíbrio térmico. Então como nós vimos aí, a condução ela exige um meio material e ocorre de molécula para molécula. Portanto, a condução não pode ocorrer no vácuo. Segundo processo de transmissão que nós vamos ver é a convecção. Lembra daquela geladeira quando você abre e você sente aquele friozinho descendo para as suas pernas? Ou mesmo quando você abre uma panela e aquele vapor quente sobe para o seu rosto? Isso é convecção. Convecção é quando nós temos um deslocamento de massas gasosas ou massas líquidas. Para a gente entender melhor, vamos observar este visual. Nós temos aí, por exemplo, uma sala onde nós temos um ar condicionado. Quando você quer refrigerar essa sala, o ideal é que esse ar condicionado esteja na parte superior da sala, ou seja, na parte de cima, porque o ar frio, por ser um pouco mais denso que o ar quente, tende a descer. Consequentemente, se o ar frio desce, o ar quente sobe, se eleva. E aí nós temos então uma troca de posicionamento dessas massas gasosas. Então, este é o processo de transmissão por convecção. Ocorreu aí uma convecção. Bom, então nós vimos aí um exemplo de convecção. Convecção, então, é a transferência de energia que se dá através de massas líquidas ou massas gasosas. E, portanto, também não pode ocorrer no vácuo. Então, a convecção também não ocorre no vácuo. Ela exige um meio gasoso ou um meio líquido para que ela possa ocorrer. Um outro processo de transmissão que nós vamos observar é a radiação térmica. Radiação é aquele processo que se dá através de ondas eletromagnéticas, ou seja, o calor será transmitido através de ondas eletromagnéticas. Também vamos observar a radiação no visual. Como exemplo, nós podemos pensar na radiação solar. Nós estamos aqui na Terra, olha aí, recebendo uma radiação vinda do Sol. Nós temos aí os raios solares que chegam até nós através de ondas eletromagnéticas. Esses raios viajam aí por uma região de vácuo, portanto, não exige um meio material, e depois entra na nossa atmosfera e nos atinge, então. Esse tipo de transmissão pode, então, ocorrer dentro e fora do vácuo. Percebam que na radiação térmica nós não precisamos de um meio material, ou seja, o calor, a energia térmica pode se transferir de um meio para outro sem a necessidade aí de um meio material, tá certo? Então, ela se propaga através de ondas eletromagnéticas. Nós vimos aí, então, os três processos de transmissão de calor. Para concluir esses processos, nós vamos falar do fluxo de calor. Fluxo de calor, ele ocorre normalmente quando você tem meio material. Então, nós vamos definir o fluxo, e para fazer essa definição, nós vamos observar esse visual também aí. Olha lá, nós temos um bloco. Esse bloco vai ser, então, atravessado por uma certa quantidade de energia térmica. Lado esquerdo desse bloco, nós temos uma temperatura θ1. Lado direito, temperatura θ2. Esse bloco tem uma espessura, que eu vou chamar de E, e todo o material tem a sua condutibilidade térmica. Ou seja, tem material que conduz mais calor, tem material que conduz menos. Então, cada material tem a sua condutibilidade térmica. Nós vamos representar o fluxo por essa letrinha grega Φ, e o fluxo, ele mede a rapidez com que esse calor atravessa esse corpo. Então, o fluxo é dado por quantidade de calor que atravessa o nosso corpo num determinado intervalo de tempo. Esse fluxo ainda pode ser definido através das características desse material que está sendo atravessado. Depende da sua condutibilidade térmica, depende da área de secção transversal, por onde esse fluxo está se propagando, depende da diferença entre as temperaturas, do lado de onde começa a transmissão e do lado de onde termina essa transmissão de calor, e depende também da espessura. Então, esse fluxo é diretamente proporcional à condutibilidade, ele é diretamente proporcional à área de secção transversal, ele é diretamente proporcional à diferença entre as temperaturas e inversamente proporcional à espessura desse corpo ou desse bloco que você está vendo aí no visual. Bom, então nós terminamos aí as definições, né, e concluímos aí com a definição ainda do fluxo. Vimos as definições dos processos de transmissão e concluímos aí com a definição de fluxo de calor. Nós vamos agora falar da dilatação térmica. Nós sabemos que quando um corpo recebe uma certa quantidade de energia térmica, ou seja, recebe calor, sua temperatura se eleva. Com a elevação de temperatura, o que nós podemos observar é uma agitação maior nas moléculas. Aumentou a temperatura, aumenta o estado de agitação das moléculas. E aumentando o estado de agitação, o que acontece? O espaçamento entre uma molécula e outra tende a aumentar, porque elas ficam mais agitadas. Uma começa a se separar da outra. Ou seja, fica um espaçamento um pouco maior do que era antes do aquecimento. Bom, com isso, as dimensões desse corpo se alteram. E aí nós chamamos esse aumento de dimensões de dilatação térmica. A dilatação pode ocorrer em três dimensões. Eu posso ter uma dilatação unidimensional, que é o aumento dos comprimentos, das grandezas lineares. Tenho uma outra dilatação que nós chamamos de dilatação superficial ou dilatação bidimensional, que seria a dilatação das áreas desse corpo. E temos a dilatação volumétrica ou cúbica, que também pode ser chamada de dilatação tridimensional. Então nós vamos definir uma a uma aí. E depois a gente faz um fechamento geral nesse assunto de transmissão e dilatação térmica. Observe então no visual a dilatação linear ou unidimensional. Nós temos aí um corpo, chamei de Azinho a sua aresta. Então nós temos, na verdade, um cubo de aresta A. E ao sofrer uma dilatação, a sua aresta de Azinho passou a ser Azão, ou seja, de A minúsculo a maiúsculo. Então nós temos um cubo dilatado. Percebam que as arestas aumentaram, consequentemente as áreas das faces desse cubo também aumentaram, e consequentemente o volume desse cubo aumentou. Nós vamos definir a dilatação linear a partir desse outro exemplo que está logo abaixo aí, onde você tem uma barra de comprimento L0, comprimento inicial dela L0, ela vai sofrer um aquecimento e vai passar a ter um comprimento final LF. Comprimento final LF. Muito bem, nós chamamos de dilatação linear, vamos representar essa dilatação por ΔL, que você pode então claramente perceber aí no visual, esse ΔL é dado pelo comprimento final menos comprimento inicial. Experimentalmente definiu-se também essa dilatação como sendo dependente, ou seja, como sendo diretamente proporcional ao comprimento inicial. cada material tem uma dilatação específica, ou portanto ele tem um coeficiente de dilatação específico do material, e também depende do aquecimento. Então, experimentalmente definiu-se essa dilatação como sendo igual ao produto de L0, o comprimento inicial, pelo coeficiente de dilatação linear que nós vamos representar pela letra α, e ainda pela diferença entre as temperaturas inicial e final, pela variação de temperatura. Se nós igualarmos essas duas equações e fizermos aí um devido arranjo matemático, nós podemos chegar na terceira equação que você está visualizando, onde o comprimento final é igual ao comprimento inicial multiplicado por 1, mais o produto do coeficiente de dilatação linear pela variação de temperatura. Então, o que nós vimos aí foi a definição de dilatação linear, dilatação de comprimento. Pessoal, o mesmo processo que foi usado para essa definição, será usado para a definição da dilatação superficial, e também para a definição de dilatação volumétrica, ou dilatação cúbica. Mas antes disso, nós vamos observar como ocorre o comportamento dessa dilatação, através de um gráfico. Repare então nesse gráfico, como vai evoluir o comprimento em função da temperatura, do aumento de temperatura. Nós temos aí no eixo vertical o comprimento, no eixo horizontal nós temos a temperatura teta. Percebam que nós temos o gráfico começando aí do L0, que é o comprimento inicial, e conforme se faz o aquecimento, temperatura vai aumentando, e consequentemente o comprimento também aumenta. Percebam que o coeficiente angular dessa reta, o coeficiente linear, é o próprio L0. O coeficiente angular, ele depende ali da nossa dilatação linear, ou seja, do nosso ΔL, e da nossa variação de temperatura, Δθ. Então calculando aí o coeficiente angular, a tangente desse ângulo Φ, nós temos que a tangente é numericamente igual ao quociente de ΔL e Δθ. Então nós temos tangente numericamente igual a ΔL sobre Δθ. Lembrando da definição da dilatação linear, onde ΔL é dado por L0 vezes α vezes Δθ, substituindo então o ΔL por L0 αΔθ, nós temos aí a possibilidade de uma simplificação. Posso simplificar o Δθ em cima, Δθ embaixo, onde então aparece nossa tangente, o nosso coeficiente angular, como sendo numericamente igual ao produto do comprimento inicial L0, pelo nosso α, que é o coeficiente de dilatação linear. Então nós vimos aí a evolução do comprimento em função da temperatura através do gráfico e uma boa propriedade para ser aplicada aí, a propriedade gráfica. Pessoal, o mesmo conceito que nós usamos para definir a dilatação linear, nós vamos utilizar para definir a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então para isso também preparei um visual só para a gente comparar essas relações. Então veja como vai ficar aí a definição de dilatação superficial e a definição de dilatação volumétrica. Olha lá, mesmo conceito, mesma definição que nós usamos para alinear. Se você tem uma dilatação de superfície, uma dilatação de área, você vai ter que o resultado dessa dilatação é a diferença entre a área final e a área inicial. Experimentalmente também verificou-se que essa dilatação depende da área inicial, de um coeficiente de dilatação superficial. Mudou o coeficiente, pessoal, porque ele agora passou a ser bidimensional. É um coeficiente que está visando aí a dilatação bidimensional, dilatação da área. Então nós vamos chamar esse coeficiente de dilatação bidimensional de beta. E também depende da variação de temperatura. Se igualarmos essas duas equações e fizermos novamente um arranjo matemático, fizermos todos os ajustes matemáticos, aí nós vamos ter a equação ao lado, que é a área final ou superfície final igual à superfície inicial multiplicada por 1 mais o produto do coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, o produto do coeficiente pela variação de temperatura. Pessoal, nesses mesmos parâmetros, a definição de dilatação cúbica ou volumétrica, que também pode ser chamada de tridimensional. Então, para saber a dilatação volumétrica, você tem volume final menos o volume inicial. Daí nós temos também aquela definição experimental, onde a dilatação volumétrica é diretamente proporcional ao volume inicial, multiplicado pelo coeficiente, que novamente se altera, chamamos de gama porque agora ele é tridimensional, e pela ainda variação de temperatura. Se também novamente igualarmos essas duas equações e fizermos os ajustes matemáticos, chegaremos à equação final, onde o volume final é igual ao volume inicial multiplicado por 1 mais o produto do coeficiente de dilatação volumétrica pela diferença de temperatura, pela variação de temperatura. Bom, vocês perceberam que nós temos ali três coeficientes diferentes. Um para a dilatação linear, que é o alfa, um para a dilatação superficial, que é o beta, e um para a dilatação tridimensional, ou volumétrica, que é o gama. Podemos relacionar esses três coeficientes? É claro que sim. Uni, bi e tridimensional. Observe então como fica a relação entre os coeficientes de dilatação. Nós temos aí então o beta, coeficiente bidimensional, que é o dobro do coeficiente linear, que nós chamamos de alfa. Então, o bidimensional é o dobro do unidimensional. Unidimensional. Dividindo a equação membro a membro por 2, nós temos então que o alfa é igual a beta dividido por 2, ou seja, o coeficiente linear é a metade do coeficiente superficial. Fazemos a mesma relação para o coeficiente tridimensional. Para termos um tridimensional, nós precisamos de três unidimensionais, ou seja, o bidimensional é três vezes o unidimensional. Dividindo a equação membro a membro por 3, nós temos aí que o alfa é gama sobre 3. Daí nós temos a relação alfa sobre 1 igual beta sobre 2 igual gama sobre 3. Então, pessoal, hoje nós vimos aí os processos de transmissão de calor e vimos a dilatação térmica. Por hoje é só e até então o nosso próximo encontro.